Olá pessoal de planta no quintal, vamos falar dessa plantinha hoje. Você tem um rabo de macaco em casa, não está dando flores, já está com mais de ano e ela não está dando flores. Se liga aí, vou passar para você o que eu uso aqui em casa para minhas plantinhas da Flores em tempo recorde. Então pessoal, o rabo de macaco é uma planta, é um cacto, então ele precisa de bastante sol, viu? Então coloque essa planta, quanto mais sol, mais em tempo recorde ela vai te dar belíssimas flores. Separei algumas imagens aqui para vocês aí e também para você se inspirar a ter uma plantinha dessa que realmente é muito bonita. Então vamos lá pessoal, apesar de ser um cacto, ele gosta de bastante água, então dias quentes molha todos os dias. O que você vai usar? Farinha de osso pessoal, o MPK 1010 vai ajudar bastante a estimular essa planta das flores e também um húnus de minhoca. Não tem húnus de minhoca? Você pode oferecer para ele o esteco de vaca mais curtido, gente. Com isso aí, com esses cuidados, olha, ele vai te dar flores até duas vezes por ano, viu? Então se liga aí gente, tem um rabo de macaco em casa, pega essa dica aí, que com certeza vai te dar bom resultado. Deixa aqui nos comentários para mim, se tu tem essa plantinha em casa, se está dando flores, o que você faz para ela dar flores. Mais gente vai ver e a gente vai ajudar a mais gente a ter sucesso no seu cultivo. Eu me chamo Daniel e gostou do vídeo? Deixa nos comentários. Até o próximo!